Olá, boa noite! Estamos começando mais uma live, crochetando com você. A live que busca o que há o melhor em você. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live. Boa noite, Diego! Tudo bem? Seja bem-vindo! Que bom que você está aqui! Boa noite! Entretenimento, a vida é um constante ensinar e aprender. Sintam-se à vontade! Para mais uma live com um convidado a live que busca o que há de melhor em você. Olá, Marcelo! Que bom que você chegou! Elisandra, boa noite! Gente, hoje o dia foi super corrido e super ótimo. Depois eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Boa noite, Roseline, minha querida! E é o som dessa música maravilhosa, que é tema da live, crochetando com você. Feita pelo Lúcio, né? Composta, né? Composição de Lúcio Mauro Varanda e colocada a música por William Rocha, que trouxe essa música maravilhosa para a gente. Boa noite, Prica Queiroz. Boa noite! Seja bem-vinda a mais uma live, crochetando com você. E como sempre, a gente começa a nossa live. Oi, Lu, Luciana, boa noite! Boa noite, J. Artesanatos! Enquanto vocês estão chegando, eu vou fazer a oração. E você que está assistindo essa live agora é meu convidado para fazer essa oração para comigo, para me acompanhar nessa oração. Seja a hora que for que você está acompanhando essa live, eu te convido para fazer essa oração, para a gente começar a live da melhor maneira possível, tudo bem? Vamos lá, então? Para a nossa oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém! 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 Estamos começando mais uma live projetando com você. Para você que está aqui a primeira vez, meu nome é Luciana Cortes e faço lives buscando inspiração e representatividade através das pessoas que participam da nossa live e suas artes. e essas histórias maravilhosas que vem junto, um combo de histórias maravilhosas, tá? Você que ainda não me segue, fica aqui o convite para me seguir, dedo lá, numa setinha aqui em cima do Ladinho do Ao Vivo, me segue para conhecer tantas histórias inspiradoras que com certeza vai contribuir e muito com a sua vida, com o seu dia a dia, tá bom? Boa noite Rosa querida! Boa noite Maria José! E agora eu tenho que começar lendo a nossa mensagem de reflexão de hoje. Olha! Mensagem de reflexão de hoje que está em Hebreus capítulo 11 versículo 1. E hoje terça-feira, nosso convidado já está aí maravilhoso, maravilhosos os nossos convidados, mas já vou chamá-lo, tá? Mas eu preciso contar isso para vocês. Hoje nosso encontro da ONG Lucianas e Marias, de forma virtual, foi falando sobre fé e a importância da fé, né? E hoje eu senti isso muito presente na minha vida. Oi Terezinha, tudo bem? E eu vou contar para vocês bem rapidinho como é que foi. O que que aconteceu? Falamos sobre fé e aí hoje foi o meu dia de tomar minha vacina, me imunizar. Ainda não verei jacaré, mas quem sabe, né? A noite ainda está chegando, né? Acabei de chegar, olha só por isso que eu estou toda agasalhada, assim, cheguei assim, dez minutinhos para a nossa live, antes da nossa live, mas eu tive que ficar até o fim. Então, indo durante a minha ida para tomar a vacina, no caminho eu fui de Uber, né? E aí eu falei para o rapaz, nossa, eu quero tomar. Falando sobre vacina, eu disse, boa noite Vanessa Marcondes, minha querida, tudo bem? Ô minha querida brica, tá dizendo que adora o jeito que começa a live. Amém, amém, obrigada. Então, e aí eu fui falando para ele assim, olha, para mim eu estou indo tomar a vacina, a que tiver lá é a que eu vou tomar. Mas bem que eu podia tomar a Janssen, né? Que é a dose única, eu vou dizer para vocês, não gosto muito de tomar vacina, injeção, enfim. E aí ele falou, não, a Janssen é só para caminhoneiro aqui em Curitiba. E é só para caminhoneiro aqui em Curitiba. Obrigada Francisco, obrigada Mika. Então, beleza, desci tranquilamente, levei o meu crochê, é claro, como boa crocheteira, a fila estava enorme. Assim, eu tive que ir, eu fui à tarde, porque geralmente da reação eu não quis tomar de manhã, vai que agora eu não estivesse bem para fazer essa live, né? Então, eu fiquei na fila, tinha mais de 100 pessoas, seguramente, quase 150 pessoas na minha frente, mas ficamos lá, meu filho foi comigo. E aí, chegou, distribuíram as senhas, fecharam os portões, e aí eu sentei em uma cadeira, né, ali fora e comecei a crochetar, e daqui a pouquinho eu escutei um grito das pessoas, assim, ai, batendo palmas. Aí o meu filho falou, mãe, será que está acontecendo? Por que tantas palmas? Enquanto isso, enquanto eu vou contando a história, dedo no aviãozinho, pessoal, tem um aviãozinho aqui no canto direito da nossa tela, vamos enviar essa live para mais pessoas, que vão se inspirar, vão se motivar, e se movimentar com essa live de hoje, tá isso? E lembrando que o coraçãozinho de vocês nessa live, é a curtida para essa live de hoje, tá? Então, vamos lá, continuando. Daí eu falei assim para o meu filho, crochetando, eu falei, ah, filha, é porque acabou a Pfizer, e aí chegou a Janssen, a gente vai ter que tomar Janssen por isso. Falei brincando dele, falou, ai, bem capaz, né, mãe? Enfim, resumindo, pessoal, tomei a Janssen dose única, porque era exatamente isso que tinha acontecido a hora que o pessoal gritou lá e bateu palma, acreditam? Você viu? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês um versículo que fala exatamente sobre isso, sobre a fé, né? Sobre a fé. Vamos lá. E o versículo de hoje, que é a nossa mensagem de hoje, está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz bem assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Amém, né? Você viu? Eu estou tão feliz, vocês não tem noção. Só vou precisar de uma vez que foi hoje, né? Graças a Deus. E essa leitura, com essa leitura que a gente começa a nossa live abençoada de hoje, dando a sugestão para você, continue essa leitura posteriormente na sua casa, você vai se motivar e se encher. Não é isso? Né? Amém, né, Vanessa? Então vamos lá falar para os nossos convidados queridos que estão aqui, que o meu convidado de hoje, ele cria peças maravilhosas, né? E são, com certeza, verdadeiras obras de arte. E ele conseguiu realizar o sonho de muitos artesãos e artesãs do Brasil, do mundo, enfim, que é tornar o seu hobby uma fonte de renda. E hoje ele está aqui para compartilhar um pouquinho dessa sua história de sucesso com a gente, que é o Marcelo Valenciano, que é o seu convidado, sem mais delongas, né? Para essa live maravilhosa. E se você tiver pergunta, pessoal, agora é a hora, né? Boa noite! Oi, Lulu, tudo bem? Melhor hoje, melhor agora, né? Não podia estar melhor. Nossa, que dia maravilhoso, hein? Que notícia boa! Fico muito feliz que você tomou a vacina. Logo vai chegar a minha vez também, e logo de todo mundo. E acho que o que a gente precisa mais é de esperança, né? A fé, a esperança, é tudo o que a gente precisa nesse momento. Acho que fé e esperança é uma coisa, praticamente a mesma coisa, né? Esperança de dias melhores, né? Verdade! Você viu? Eu falei assim, eu fiquei tão, assim, feliz. A hora que... Eu falei por um acaso. Sabe quando você fala brincando? Assim, pro meu filho, né? Eu falei exatamente... Não, filho, é porque acabou a outra vacina, então eles vão dar a chance pra gente, né? Falei assim, brincando. Ele falou, ai, mãe, vem com a paz. E olha só que Deus é maravilhoso. E eu falei assim, hoje eu vou ter que fazer... Amém! E eu falei, eu vou fazer a live daqui. Se demorar, me vacinar, é daqui que eu vou fazer a live. Vou pedir uma licença aqui pro pessoal, e nós vamos fazer a live daqui. Enfim, graças a Deus deu tempo de tomar essa vacina e tá aqui hoje pra falar com você e saber um pouco mais dessa história maravilhosa de inspiração e sucesso. Mas, sem mais, eu gostaria que você se apresentasse pra todos nós. Claro. Eu sou o Marcelo Valitucci. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa que morria de medo de fazer vídeos até há dois meses atrás, assim. E agora eu comecei a fazer lives no nosso canal. Era uma coisa pra mim. Era um processo, assim, todo. Agora hoje eu tô super natural, sabe? Eu já tô bem mais à vontade. E eu quero cada vez mais estar mais perto de vocês, né? Poder falar. Enfim, boa noite a todos. Eu sou o Marcelo Valitucci. Sou um dos criadores da Valitucci Arte. Na nossa marca, na nossa empresa, né? Trabalhamos em dois. Sou eu e o Anderson, que é o meu companheiro. Mas eu brinco que eu sou... Ele vai aparecer aqui rapidinho. Oi, Anderson! Tudo bem, meu querido? Isso é uma coisa rara ele aparecer, tá? Porque ele tá ainda nesse processo de perder o medo. Mas fale pra ele que hoje pode ser o dia. Tá! É, então... Olha, eu deixo ele no tempo dele, sabe? Eu não desisto dele. Isso que é importante. E na hora que ele quiser aparecer, ele vai aparecer. Mas... E ele me ajuda muito, é claro, né? Mas eu brinco que eu sou o gerente de comunicações da marca. E sou eu que falo, sou eu que apareço. Tá certo. Então, aí a nossa... Pode falar, Lu. Pode falar. Não, eu ia falar. E isso é importante. Eu sempre falo pras pessoas. Numa empresa, a gente tem o setor de comunicação. Como que você falou. O setor administrativo. Tem vários setores. E é isso mesmo. É super importante. É. Cada pessoa tem facilidade mais por uma coisa, né? Eu sempre tive facilidade em me comunicar. Em falar. Porém... Porque eu trabalhei praticamente 12 anos com hotelaria, né? Era recepcionista de hotel. E antes disso, eu era muito tímido. A ponto assim de eu não conseguir nem fazer ligações telefônicas. Pra eu ligar pra alguém, eu tinha que ficar ensaiando. Antes do que eu ia falar. Pra você ver o nível. E... Enfim. O meu problema era com o vídeo mesmo, né? Mas agora eu tô aí. Graças a Deus. E assim, tudo tem seu tempo. Na hora certa, tudo dá certo. Não é isso? E que... Olha, se você não falasse jamais, eu ia imaginar que você era tímido. Né? Ah, eu sou demais. É que a gente tem que lutar contra, né? Às vezes algumas coisas que... Todo mundo pode ser tímido um pouco, né? Eu sou tímido. Mas a gente tem que lutar pra melhorar, né? Porque cada vez mais as redes sociais são focadas em vídeo, né? A gente tem que interagir com as pessoas. Tem que conversar. Nada melhor do que aparecer, né? Do que falar. E tem sido ótimo. Eu tô gostando muito. Eu vou dizer pra você que eu... Eu não tenho essa timidez. Se eu tiver que pegar o microfone... A hora que eu pego o microfone, eu falo. E se eu tiver que falar com milhares de pessoas, eu vou falar na cara de pau. Mas eu tinha essa insegurança e essa... Assim, essa... Esse receio, como você falou, aqui nas redes sociais. Sabe? E aí, quando a gente vai fazendo, a gente vai gostando, a gente vai pegando o gosto da coisa. E essa insegurança vai saindo ou se torna só uma experiência pra gente contar pras pessoas depois. Isso aí. E parabéns pelo começo da sua live, viu? A oração, tudo. Hoje foi um dia super corrido pra mim também. Pra você ter uma ideia, eu cheguei em casa. Eu fiquei o dia inteiro na rua. E eu cheguei em casa faz uma hora. Aí eu cheguei, eu dei uma deitadinha. Não deu nem tempo de descansar direito. Eu já me preparei pra live. E eu tava tão corrido, né? Nessa hora da oração, tudo. Eu sentei aqui, eu me acalmei, fiz a oração. Agora eu tô super relaxado. Muito legal isso. Tá. A qualquer momento. Mesmo se eu fizer uma pergunta pra você e você ver que alguém que tá aí do outro lado participando da nossa live fez uma pergunta e você quiser responder, sinta-se à vontade. Nós estamos numa roda de conversa maravilhosa. E que todos podem conversar aqui com a gente, entre si e tudo mais, né? É isso que... Vai ser algo descontraído até porque eu não preparei nenhuma pergunta, mas a gente vai jogando uma nota. A gente vai conversando. Conversa é o que não falta aqui. Eu também não sou de planejar quando eu faço lives ou quando eu converso com alguém. Eu deixo acontecer e aí a gente... Porque quando a gente planeja, a gente acaba falando sobre outras coisas, né? Que não planejaram. Com certeza. Então vai ser muito legal deixar essa coisa livre. Natural, né? E essa questão do natural, eu digo pra você, sempre a gente vai falar algo que vai de encontro no coração de alguém. Porque o meu objetivo também, eu falo assim sempre, é tocar as pessoas. Por isso eu gosto muito de, através da arte das pessoas, conhecer um pouquinho da história delas. Pra inspirar outras pessoas. E isso tá incrível. Eu acredito que Deus trabalha através da gente, né? Amém! Com certeza absoluta, em vários sentidos, né? Então, é isso que eu gosto. Eu quero já aproveitar e mandar um beijo aqui pro Andrazinho. Que eu não via o Andrazinho há algum tempo. Que o Andrazinho já fez algumas lives comigo. Tudo bem, Andrazinho? Saudade de você. Olha aqui, a Nete tá falando que eu tiro as histórias do fundo do baú. É que eu vou falar pra você que as memórias que eu tenho, das coisas que eu gosto, meio que fragmentou a sua imagem agora um pouquinho. Mas, se Deus quiser, vai voltar! Eu tô te vendo, você se movimentando, mas ela não tá muito nítida a sua imagem. Pro pessoal de casa, tá tranquilo a imagem do Marcelo? Por favor, fala pra nós. Então, eu gosto muito de relembrar algumas coisas, as coisas boas do passado, né? Que a gente viveu. Pra reviver duas vezes, né? Ah, é muito bom, né? As nossas histórias é tudo que a gente tem de melhor. É verdade. A melhor parte, o que tem de melhor. Porque o que é ruim já foi ruim naquele momento. A gente tem coisas ruins e boas sempre. Vamos só lembrar das coisas boas pra viver uma vida mais feliz. Eu sempre falo assim, né? É. A Vanessa disse que tá melhorando aos poucos. A Vanessa é maravilhosa. Você conhece a Vanessa Marcondes? Oi, Mira. Não. Ela faz um trabalho excepcional, encantador. Eu sou encantada com a arte dela, com a pessoa dela. Ela já fez uma live aqui com a gente. É maravilhosa. Então, vamos lá pro começo, então, né? Como é que você se encontrou no crochê? Faz muito tempo? Como foi essa história? Olha, eu acho que faz mais ou menos uns sete anos que eu comecei a fazer o crochê. Porém, eu nunca deixei a arte, né? Eu sempre trabalhei com arte antes, desde criancinha. Eu sempre gostei de desenhar, de pintar, de criar de alguma forma. E eu venho de uma família que tem crocheteiras, que, enfim... O meu pai era mecânico, meu avô mexia com marcenaria, com sapataria. Outro mexia com eletricidade, era eletricista, enfim. Então, eu acho que tudo... A gente pega um pouquinho de cada um, né? Então, eu sempre gostei de inventar, de fazer um monte de coisa. E aí, numa determinada fase da minha vida, eu passei por um momento meio difícil, né? E aí, eu comecei a mexer com arte. Então, aí eu comecei a pintar quadros, comecei a explorar todas as técnicas. Mexia com colagem de tecido, fazia aqueles oratórios, sabe? Aqueles enfeites bonitos com flores e tal. Eu ia inventando tudo que eu via pela frente e eu queria aprender. Eu tava muito necessitado, assim, sabe? De fazer coisas novas. E aí, eu me encontrei pintando. Então, eu pintei muito tempo quadros. E eu cheguei a vender bastante esses quadros também pra conhecidos, né? Amigos de trabalho. E o crochê entrou por último. Então, eu troquei os pincéis pelas agulhas, né? E, de certa forma, tudo o que eu fiz antes me ajudou a ter base, né? Pra poder trabalhar com o que eu faço hoje. Então, eu comecei fazendo crochê. Eu fazia crochê mais tradicional, né? Essa almofada aqui. Eu fiz ela há pouco tempo. Tô aqui, abraçadinho nela. E aí, em homenagem ao seu fundo aí, ó. O seu salário. Ah, eu amei! Total! Meu número! Com certeza! É! Toda de quadradinhos. E aí, depois de um tempo que eu fui conhecer a técnica do fio conduzido. Do que a técnica que hoje a gente só trabalha com ela praticamente, né? Embora a gente faça também trabalhos mais tradicionais pra gente. Mas hoje a nossa marca registrada é o fio conduzido. E o que que eu posso falar? Gente, a sua marca registrada é uma obra de arte. As cores que você usa. Você não tem noção. Eu até falo. Não é só peça. Pessoal, não é só peça os trabalhos deles. É mais que isso. Você olha pra uma bolsa deles. Eu já sorri. Ele já tira de cara um sorriso. Não é verdade? Aham. É, tem todo um cuidado, né? Porque, como eu te falei antes, eu pintava quadros. Então, quando eu pintava quadros, eu estudava a teoria das cores. Eu estudava os artistas, as referências. Então, tudo que a gente aprende serve de bagagem pro nosso trabalho, né? E isso é pra todo mundo. Assim como eu te falei que eu trabalhei 12 anos com hotelaria. Eu atendi o público. Eu tive que aprender outros idiomas. Enfim. Eu tive que aprender várias coisas que hoje eu uso no nosso trabalho também. Na nossa marca, né? Então, eu tive que aprender a fazer marketing pros outros. E hoje eu tenho que fazer pra gente. Enfim, o que eu quero dizer é que tudo que a gente aprende, por mais que não seja exatamente a nossa área, tudo que a gente tem que fazer serve como aprendizado. É o que você falou, né? Das nossas histórias, das nossas experiências. E aí, hoje eu consigo pegar tudo isso que eu gostava, né? E jogo no meu trabalho. E aí, a gente tem inspirações, né? A gente tem referências. A gente faz várias pesquisas antes, às vezes. Pra gente fazer um trabalho diferenciado, né? Com certeza. E eu vou dizer pra você que eu sempre falo isso aqui nas lives. Porque a minha área é o colchê. Mas eu sempre convido pessoas de várias artes. De várias artes. Porque a gente pode retirar algo pra nossa arte ou pra nossa vida. Porque antes de ser um artesão ou artesã, a gente também é uma pessoa que pode buscar referências pra nossa vida. Pra melhorar nossa vida, nosso dia, não é? Nós somos pessoas. E as histórias das pessoas, eu sempre falo assim, de certa forma, elas podem sim influenciar pra nossa... Pra trazer melhora pra nossa vida, pro nosso dia-a-dia. Pra nós, num contexto geral, como pessoa, como ser, né? Melhorar. E a arte, ela tem muito essa facilidade. Eu confesso com você que eu também passei por pintura de quadro e tantas outras artes que naquele momento em si, psicologicamente, eu não tava bem pra crochetar. Teve momentos assim que eu não estava bem pra crochetar, pra tricotar. Então, eu fui pintar quadros. E veja bem, como você falou da pintura. Quando a gente entra lá no maternal, na creche, vamos dizer assim. Não sei se ainda o nome é creche, mas é creche, vamos dizer assim. O que a gente aprende primeiro? Pintar. Pintar. Né? Desenhar. Acho que cada vez mais a gente tem que ensinar as crianças a, como eu posso explicar, a explorar a criatividade deles, né? Então, dá um papel, dá um lápis. Quando for, dá um presente. Ao invés de dar, às vezes, coisa de celular, de brinquedo e tal. Dá papéis, dá tela, dá tinta. As crianças adoram fazer isso. Eu sei que aqui em casa a gente tem crianças também, né? E eles adoram, eles se divertem. E é muito bom você incentivar a criatividade desde pequena, porque quando o adulto fica maior, o adulto fica maior é engraçado, né? Mas quando a pessoa cresce, ela se torna mais confiante em criar, né? Acho que a maioria das pessoas fala, ah, eu não tenho criatividade, ah, eu não sei criar. Mas quando a pessoa vê a geladeira e vê que tem pouca coisa pra fazer a janta, a pessoa acaba ficando criativa na hora, né? Então, todo mundo é criativo quando precisa, não é não? Com certeza. Tem um dito popular que diz assim, a ocasião faz o ladrão. É um dito estranho, mas que se diz é verdade. Então, eu falo assim, se você tá com muita fome, eu vou dizer por mim, como você falou aí. Eu chego em casa, se eu tô com muita fome, tem um pouquinho de cada coisa, é aquilo que eu adoro, e é a melhor comida, é a melhor coisa que eu vou comer, não é isso? É a melhor. E é isso mesmo que você falou, exatamente. Olha que bacana. E você incentivando as crianças na arte, eu sempre falo que é super importante que as escolas tenham isso, né? Desde várias formas de arte. Inclusive o crochê, que ajuda na concentração, que você tem que contar pontos, dependendo... Você tem que observar na sua arte mais ainda, você tem que estar observando... O crochê é maravilhoso, Luciana. Pra eu falar assim sobre a minha vida, como eu posso explicar, o crochê me ajuda a sonhar hoje em dia. Eu fui uma pessoa que há muito tempo atrás eu perdi a capacidade de sonhar. A gente fica naquele ritmo, né? Vai pro trabalho, volta pro trabalho, começa a ficar acomodado, acostumado. E eu tinha necessidade, eu queria ser um artista, eu queria fazer alguma coisa que as pessoas pudessem reconhecer. E o crochê me possibilitou voltar a sonhar. Eu acho que isso é muito legal e todo mundo pode, né? Enfim, são tantas cores, tantos pontos diferentes. São tantas possibilidades que o crochê liberta a gente pra poder fazer o que a gente quiser. Qualquer arte, né? Qualquer arte. Mas eu acho que a arte tem esse poder. E hoje ela tem o poder de aproximar pessoas, né? A gente tá aqui hoje conversando. Eu tenho conhecido tantas pessoas legais ultimamente, graças às redes sociais. Agora que a gente não tá podendo sair de casa ainda direito, né? Enfim, eu sou muito feliz por ter encontrado esse caminho e por ter me dado a chance, né? De sonhar novamente. Nossa! E através da sua arte, das suas peças, com certeza, você tá além disso, né? Proporcionando o sonhar pra outras pessoas, né? Isso que é bacana. Sendo referência, inspiração, né? Pra tantas pessoas que gostam disso. Hoje a gente tem ensinado, né? Graças a... Graças não, né? Tipo, a pandemia acelerou um pouco mais esse processo, né? A gente já tava fazendo isso antes. Mas hoje a gente cria cursos, apostilas. A gente tem um canal no YouTube. Tem conteúdo gratuito lá também pra quem quiser aprender a técnica. Então, hoje a gente quer multiplicar isso, né? Antes, quando eu comecei a marca, há sete anos atrás, eu ainda era... Eu via como uma marca. Então, eu via como a minha criação e tal. Eu não queria muito mostrar. Só que as coisas foram acontecendo e muita gente foi chegando no nosso Instagram. Nosso público cresceu, graças a Deus. E a maioria do nosso público é de gente que quer aprender, né? Então, a gente mudou o foco há um tempo atrás. E hoje a gente quer mais ensinar, né? Do que fazer. É muito gratificante ver as pessoas fazendo trabalhos. Tô até com umas bolsas aqui, ó. Gente, os trabalhos deles. Vocês não tem noção. Alguém pediu aqui pra mostrar os trabalhos. Com certeza, são maravilhosos. Ó, vão mostrando, então. Vamos ver. Olha essa combinação de cores, pessoal. Que maravilha. Meu número total. Total. Olha a alça dela. Que linda. Toda de crochê. Nossa. Imagina. Você começou... Não começou direto no fio conduzido, não, né, Marcelo? A gente gosta de forrar por dentro também. Elas são costuradas, ó. É um trabalho bem detalhado. Muito bonito. Antes eu não comecei no fio conduzido, não. Antes eu fazia outras coisas. Olha, eu posso te dizer assim. Eu comecei com os fios. A minha paixão foi pelos fios. Pra começar. Porque eu fazia tear. Sabe aquela madeira cheia de pregos? Eu fazia muito tear de pregos. Por onde eu comecei. A minha avó já fazia crochê. Porém, eu achava aquilo difícil. Eu só sabia fazer correntinha. Coisa bem básica, assim. E eu mexia com tear. E eu fazia muitos tapetes, cachecóis, essas coisas. Inclusive, é uma coisa bem legal pra quem quer começar também. Às vezes, a pessoa acha... Quer descansar um pouquinho do crochê. É legal aprender a fazer outra coisa. O tear é muito bacana. E aí, eu comecei a comprar muitos fios. No começo, eu usava barbante assim, ó. Esses de cone, sabe? Sim. E aí, eu comprei alguns fios. E aí, eu fui usando eles. E aí, depois de um tempo, eu comecei a querer aprender a fazer redondo. Eu precisei fazer um fundo redondo. E aí, eu pedi pra minha tia. Eu falei, tia, me ensina a fazer os aumentos, né? Eu não sabia nem o que era aumento. Mas eu pedi pra ela me... Buscando conhecimento. Aí, eu ia vendo o YouTube alguma coisa. Eu ia descobrindo, errando, né? Aprendendo, enfim. Eu mostrava muito pra uma amiga minha onde eu trabalhava. Ela era a chefe de segurança do hotel que eu trabalhava. E ela fazia crochê. E sempre que ela via meus trabalhos, lá no começo, ela só procurava os defeitos. Ela olhava, ela falava... Ai, tá bonito, Marcelo. Mas olha, tem um ponto aqui que tá errado. Tem um acabamento aqui que não tá bem feito. Ela só olhava assim. E hoje, eu sou tão grato a ela. Inclusive, ela é aí do Sul. Ela é aí perto de você. Ela mora no litoral aí do Sul. Mas eu não lembro em que lugar. Depois eu vejo. E aí, o que que aconteceu? Ela sempre olhava os defeitos. Ela me ajudou muito a aprender e a crescer, né? Porque eu sempre queria mostrar o trabalho pra ela. Ela falava, agora ela não vai ver nenhum defeito. Aí ela ia lá e via alguma outra coisa. E é engraçado que hoje ela olha, ela até fala brincando, né? Ela fala, nossa, Marcelo, o seu trabalho hoje não acho nenhum defeito. Não consigo achar. E quantas vezes na nossa vida a gente tem pessoas assim, né? Só que a gente tem que ser grato às pessoas que mostram os nossos defeitos, né? Porque é através deles que a gente cresce. O crochê tem muito disso. Ele é legal porque a gente pode desmanchar, fazer de novo, voltar. Exatamente. E eu sempre falo que as críticas construtivas, elas nos ajudam, nos motivam, nos incentivam como como você falou ali no início, um pouco antes. Você disse que você, quando ela mostrava sempre os seus defeitos, você procurava sempre melhorar pra hoje, tipo assim, hoje ela não vai achar defeito nenhum, duvido! E aí, até chegar num momento que ela não achou mais defeito. E isso é muito bacana mesmo. Ela te ajudou a crescer. Exatamente. E eu sempre falo pras pessoas, isso é importante porque se você vai deixando, nossa, mas é só um defeitinho, só um pontinho, vamos passar, vamos passar, vamos passar. E isso você vai levando pra vida. Você vai aprendendo isso como regra, via de regra pra sua vida. Pois é. E agora quando você fala, não, opa, não tá legal, vou desmanchar tudo, isso mostra que você não tem preguiça, que você vai ficar mais atento. Isso te ajuda no processo. No processo... E a gente sempre vai olhar os defeitos, né? É incrível. Você vai direto pro olho, direto no defeitinho ali. E sempre aquele defeito vai ficar te chamando a atenção ali, brilhando. Então, por isso que é melhor você voltar e fazer de novo. Verdade. O nosso trabalho, que a gente faz meio conduzido, ele precisa contar os pontos, né? Então, a gente, quando a gente erra alguma coisa embaixo, acaba errando tudo em cima. Então, a gente tem que voltar e tem que desmanchar. É uma coisa... É uma coisa bacana. É uma aqui também linda. Olha que legal. Total. Se eu for ficar mostrando corações pra tudo que você vai mostrar, com certeza eu vou ficar encantada. Essa aqui é da Minnie. Olha que linda. O forro da Minnie. Linda. E você tem o trabalho... A gente gosta de fazer tudo combinando. Exato. É isso que eu ia falar agora. Nossa, que cuidado, hein? Que coisa mais linda. Olha essas cores. Quem é que faz esse processo de cores? Como é que vocês fazem o processo de escolha das cores das peças? Olha... Geralmente, eu falo que quando a gente faz uma bolsa, é que às vezes a gente faz encomenda, né? Mas vamos olhar assim a criação. Quando a gente cria uma bolsa, a gente costuma começar pelas cores, às vezes. Então, a gente separa os fios e fala, eu quero fazer alguma coisa nessas cores. Aí a gente pensa, eu vou fazer uma bolsa de mão, vou fazer uma bolsa saco. O que é que eu vou fazer? A cor vem primeiro para a gente. Eu acho que se o crochê fosse todo de uma cor, se só existissem fios cruz, por exemplo, não sei se eu faria crochê. Provavelmente eu estaria fazendo outra coisa. Porque eu gosto justamente, como eu pintava antes, né? Eu gosto justamente dessa ideia de misturar cores, de ver o que dá. Porque a cor é experiência, né? São experiências, né? Você colocar uma cor junto da outra e ver o que vai dar. É uma coisa que a gente pode brincar muito com isso. Exatamente. E a cor também, de certa forma, reflete um pouco de nós, né? O estilo... Tem toda uma teoria, né? Tem toda uma teoria de estudo de cores para a gente poder saber como combinar, tal. Como separar as cores por uma determinada finalidade. Porém... O que eu ia falar sobre as coisas agora? É que às vezes as coisas me fogem assim. Eu tenho que parar para pescar de novo. Ah, eu ia falar alguma coisa. Se você quiser perguntar alguma coisa, pode ir falando porque eu vou lembrar depois. Não tem problema. Eu quero que você mostre novamente essa peça maravilhosa aí que você mostrou última, que essas cores ficaram assim latejando agora aqui na minha imaginação. Olha que lindo! Então, aqui tem uma teoria das cores, ó. Aqui o laranja e o azul são cores opostas. Tem o círculo cromático, né? Que tem as cores ali posicionadas. Então, o laranja e o azul são opostas. Então, são cores que não são opostas. Elas são complementares, né? A gente prefere chamar. Então, é como se elas criassem um choque entre elas e isso faz com que elas fiquem mais bonitas quando elas estão juntas. Então, laranja e azul, por exemplo, tem muita gente que vai falar, mas laranja não combina com azul. Claro que combina, só que ele é complementar. Ele combina de uma forma alegre. Ele deixa alegre. Ele deixa vivo. Agora, tem outras combinações. Nossa, você falou super atenção, super atenção esse laranja com esse azul. Achei o máximo. Olha essa aqui, por exemplo. Essa aqui é verde e branco. É uma coisa mais suave. ela te passa uma coisa mais de paz, mais tranquilidade, né? Mais fresca. Porque o verde é uma cor fria, né? Ele é fresco. Mas aqui a gente tem um tom de verde claro e aqui um verde escuro. Então, isso aqui é uma coisa que traz mais harmonia, né? Ela é mais tranquilinha. E essas peças que você tá mostrando pra gente faz parte do curso que vocês oferecem? Essas aqui a gente vai lançar em breve. Essas bolinhas aqui. Essa aqui a gente ainda não tem ele pronto. Que cor foi essa, Marcelo? Você mostrou agora. Eu já tô super intentada com essas cores. Que cor foi essa? E o que ela traz? Eu tô curiosa. O que essa cor inspira, gente? Ó. É. Ah, boa. Vamos lá pra outro conceito de cor. Você vê alguma semelhança entre essas duas aqui? Vejo. Porque eu amei as duas de paz. São as mesmas cores. Ah, boa. Gostei. Mas, ó. São as mesmas cores, gente. Ó. Você tá vendo aqui? Aqui é um laranja e aqui é um salmão. É que não dá pra ver muito no vídeo. Sim. Mas salmão e laranja é um laranja com um pouquinho de branco. Se você ir colocando branco no laranja, ele vai ficar mais claro. Então, essa bolsa e essa é a mesma bolsa, só que ela é mais clara. Essa aqui ela é salmão e aqui, por exemplo, a gente tem o azul e aqui um azul mais forte. Aqui a gente tem um verde e água bem clarinho e um azul petróleo. Então, são praticamente os mesmos tons. Só que quando você clareia um pouco, você tem uma outra percepção, né? Fica mais suave. Essas fotos estão no feed, tá? Depois, se vocês quiserem entrar pra rolar lá, vocês vão ver a foto com uma qualidade melhor aqui. Eu acho que quando mostra assim não dá pra ver tão bem. É porque às vezes a imagem fica assim fragmentada, mas agora voltou ao normal e a gente consegue ver. Você estudou ou fez alguma pesquisa em relação às cores? O que as cores trazem? Quais os sentimentos que as diferentes cores trazem pra gente pra fazer esse seu trabalho? Eu achei máximo as cores. Sim, tem tudo isso, né? A gente tem que estudar cores pra quando a gente escolhe. Enfim, sempre a gente tem que ter algumas noções. Por exemplo, vermelho, amarelo, laranja são cores quentes. Azul, verde, lilás são cores frias. Então, você tem que saber quando você vai usar pra alguma coisa as cores. Se você tem um restaurante, por exemplo, você não vai pintar o seu restaurante porque não dá vontade de comer. O azul é uma cor que repele. Ele é uma cor que tem a ver com limpeza. O azul é legal pro consultório odontológico. O azul é legal pra um hospital, pra um escritório, enfim, alguma coisa. Agora, um restaurante, você vai ter mais vontade de comer num restaurante que é laranja, que é amarelo, que é vermelho. Porque essas cores despertam o apetite. Então, isso aí é físico, né? Não é uma crença, uma coisa assim que se acha que... Não, é físico. Porque se a gente for ver as cores, elas estão muito presentes na nossa vida, né? Então, a gente tem que estudar cores pra isso. Pra ter uma noção e pra saber escolher. Quando a gente quer chamar atenção em alguma coisa, né? Na nossa roupa, tudo isso. Olha! E eu já vou falar mais uma coisinha de cores, que eu gosto também de mudar alguma coisa. Mas quero ressaltar a Mari, que é a Mari Artes.Mari Crochet. Ela disse que passou a tarde olhando a sua página. Que é aquela página maravilhosa, que te chama a atenção como um imã. Justamente por conta das cores que a gente tá falando agora. E ela tá falando aqui, fazendo uma pergunta. Você quer ler? Deixa eu ver aqui, se eu consegui ver aqui. Marcelo, seus trabalhos ressaltam aos olhos de quem os vê. Realmente são obras de arte. Ai, que lindo. Obrigado. Obrigado. Realmente. Tem alguns livros que a gente pode estudar. Esse aqui, por exemplo, é um livro que eu gosto. Ele me ensinou muita coisa na época que eu ainda pintava quadros. Ele se chama A Interação da Cor. E aí, aqui, ele fala algumas coisas sobre as cores. Ele tem partes assim que tem... Não sei se vai conseguir ver. Tem algumas experiências com cores. E aí, aqui, ele vai mostrando. É até, inclusive, aquela cor da bolsa que você gostou. Tá vendo? As cores opostas. Tem. Ô, Marcelo. As cores ficam lindas. Eu acho que existe... Já me ligou aqui agora. Me incentivou a buscar alguém que fala sobre cores. Tipo assim... Oi, Daiane. Tudo bem? Aí, tipo assim, as cores. Quando uma pessoa gosta muito de uma cor, ela é o quê? Personalidade. Tem isso? Não tem algum estudo em relação a isso? Tem. Tem. Tem algumas coisas que tem a ver com a personalidade da pessoa. Eu, por exemplo, eu gosto de um monte de cor, assim. Só que teve uma época que eu trabalhei em uma empresa que o meu uniforme era todo laranja. E eu amava laranja. E eu fiquei super feliz. Eu falei, ah, eu amo laranja. Eu vou trabalhar de laranja. Que legal. Só que depois de um tempo, eu comecei a detestar o laranja porque de tanto que eu via, eu comecei a me cansar. Então, a cor, ela tem muito a ver com isso. Ela é psicológica, né? E tem alguns estudos que dizem que a gente busca cores para descansar a nossa vista. Por exemplo, é uma coisa interessante. Está até nesse livro aí. As pessoas que trabalham no campo, em meio ao verde o tempo todo, sabe? Em plantações, assim. Geralmente, a casa deles é feita em tons vermelhos. Eles têm casa com tijolos aparentes. É muito comum você ver as pessoas buscar a cor como um refúgio, porque aquela pessoa fica o dia inteiro no meio do verde e quando ela chega na casa dela, ela procura uma cor oposta automaticamente àquela que ela está sempre vendo. Isso não é interessante? Eu acho super legal essa história. E eu falo que de fato isso faz sentido, porque às vezes a gente busca uma cor diferente porque a gente é atraído por ela, né? Enfim, cor é uma coisa de louco. Eu amo cor. Só que no nosso dia a dia, por incrível que pareça, eu gosto da nossa casa em tons neutros. Eu gosto de me vestir com tons neutros também. Eu não sou muito chegado a cor em mim. De tanto que eu gosto de cor. Então, eu gosto da cor, mas eu gosto de ver. Eu gosto de pôr nos objetos. Eu gosto de tipo carro. Eu sou louco para ter um carro amarelo. Eu falo que eu queria ter um carro amarelo. Eu acho tão bonito um carro amarelo, mas eu não me vestiria todo de amarelo. Embora hoje eu esteja de amarelo aqui. Mas tem várias coisas assim. Cor é uma coisa incrível. Eu vou dizer para você que eu me identifico exatamente como você falou. Eu sempre procuro as cores mais neutras. E eu vou dizer que eu tinha muita dificuldade com uma cor. Vermelho. Muita dificuldade em usar roupa vermelha. Eu não gostava de roupa, batom. Enfim. Nada que fosse vermelho. Inclusive as unhas. E aí sabe o que eu falei? Não. Porque se eu não gosto é porque tem alguma coisa a ver. Eu tenho que gostar dessa cor. Sabe? Eu só às vezes sou dessa. A gente tem que fazer as pazes às vezes. Eu também tinha isso. Eu já fiz isso com louça também. Eu não trabalhava com vermelho também. Não gostava. Tem várias postagens falando sobre as minhas pazes com vermelho. Fazer as pazes com vermelho. Aí eu falei. Sabe uma coisa? Eu vou lá comprar uma calça. Outro dia e tinha uma calça vermelha. Tinha as cores tradicionais. Eu falei. Não. Vou comprar a vermelha. Justamente a cor que eu não gosto. Vou ter que trabalhar isso em mim. Alguma coisa. Deve ser alguma coisa. Eu sou daquelas que eu gosto muito de ligar uma coisa na outra. Você está entendendo? Assim de... Aham. Não sei se pode dizer super... Alguma coisa assim. Mas enfim. Eu falei. Tem que trabalhar e tem que gostar. E acabei comprando... E o que deu com vermelho? Você gostou de usar? Eu vou dizer para você que eu uso hoje. Mas eu ainda continuo com o sentimento assim. Opa. Stand by. Sabe? Sabe o que acontece, Lu? Se você encher um estádio de futebol com várias pessoas. Com várias cores. E você colocar uma única pessoa vestida de vermelho nesse estádio. Sabe qual é a primeira pessoa que você vai ver quando você fechar o olho e abrir? Vermelho. A de vermelho. Sabe por quê? O vermelho é uma cor que é associado com o nosso instinto de sobrevivência. Se você está andando na rua e você começa a ver umas manchas vermelhas no chão. O que você vai pensar? Sangue. Sangue. Alguém morreu por aqui. Eu estou correndo perigo. Não vou falar na rua. Vou falar na natureza que era o lugar onde a gente vivia muito tempo atrás. Então o vermelho é associado à tensão, ao perigo. Por isso que a gente tem o semáforo à luz vermelha. Tudo vermelho é sempre feito para chamar atenção. Então talvez você seja uma pessoa que não goste tanto de chamar atenção. Talvez você seja uma pessoa que prefira ficar mais discreta. Total. Total. O vermelho é vida. O sangue é vida. O vermelho é a exuberância. Ele é muita coisa. Ele pode ser usado, sim. Eu também gosto. Mas eu não uso também muito roupa vermelha. Mas eu tenho feito muitos trabalhos com vermelho e eu tenho gostado. E era uma cor que eu não usava muito. Agora eu tenho que fazer passes com o verde. Aquele verde bandeira, sabe? Verde, verde, assim. Eu não sou muito chegado. Eu olho assim. Eu sempre escolho outras cores e eu deixo o verde de lá. Se você ver no meu Instagram, você não vai ver quase nada a ver. Olha! Mas eu tenho que começar a fazer as fases com ele. Exato. E você acredita que, volta e meia, eu pinto, sim, as unhas de vermelho. Às vezes eu falo, não, porque eu acho lindo o vermelho nas pessoas. Eu acho também bonito. Tem tudo a ver com o que você falou. É em mim. Mas eu acho lindo nas pessoas, né? Mas eu tenho que trabalhar isso constantemente, que eu fico mais no neutro. E se eu pudesse ser a pessoa passar na rua invisível, eu seria. Era mais ou menos isso que você falou. Total. Olha! É porque a unha é uma coisa que ela é pequena, né? Não é uma coisa que chama tanta atenção. Agora, quando você se veste com a cor, né? Ela toma conta de você. Por isso que, justamente, eu não gosto muito de usar muita roupa colorida. Eu sempre... Se eu pudesse usar branco o tempo todo, eu usaria só branco. Só que não é muito prático. Mas eu me sinto bem de branco. E, geralmente, alguém pergunta que cor que é a sua predileta. Muitos aí... Fala aí, ó. Azul! A gente já tá no automático. Eu, às vezes, tô no automático. O azul, é. O azul, ele é preferido por mais de 80% das pessoas amam o azul, sabia? Não, eu não entendo por quê. Não sei se faz sentido, se é mesmo. Mas dizem que fotos no Instagram com muito azul dão mais likes do que as outras. Não sei por quê, mas sempre que eu vou criar uma bolsa nova, quando eu quero fazer alguma coisa assim, eu sempre começo pelo azul. Porque eu sei que todo mundo vai gostar. E o azul é garantia de venda, né? Porque você faz uma coisa azul, logo aparece alguém falando eu quero. É incrível. O azul se vende sozinho. É verdade. É verdade. Por isso que as calças jeans são azul. Elas são azuis. É básico, né, mano? É uma cor. Não, tem claro, preto, tem várias cores, mas a mais vendida. Ó, o azul é uma coisa, é uma cor legal, porque eu brinco aqui, eu sempre falo, né? O azul é a cor do infinito. O infinito é azul. Porque quando a gente olha o céu, ele é azul, né? Tudo que tá longe é azul. Tudo que, se você pega uma piscina branca, né? O azulejo branco e você enche ela de água, ela vai ficar azul. Então, o azul, ele tem essa coisa. O azul, tudo que você distancia, fica azul. Então, o azul, ele é uma cor que descansa a vista, né? Ele traz calma. Opa! Agora eu vou ter que procurar uma roupa azul. Eu vou ter que procurar uma roupa azul pra fazer a live amanhã. Tomara que eu tenha. Tomara que eu tenha. É óbvio, né? Vou fazer esse... Sabia que eu vou fazer uma experiência aqui de cada dia com uma cor de roupa pra ver a expressão das pessoas e a minha expressão, o que eu passo, o que eu recebo. Eu vou dizer pra você. Você acredita em... Você é supersticioso? Eu sou. Você não acredita que alguns anos atrás... Gente, signo... Você não tem noção o quanto eu amava saber sobre signo e todas essas coisas que falavam sobre signo. E assim... Eu gosto. Né? Eu gosto de signo. Tanto é que... Eu acompanho muito. E eu não acho que seja uma coisa que seja crença ou superstição. Eu acho que signo é uma coisa que é uma ciência. Tanto que há muitos milhares de anos atrás, o signo era... Tudo que existia era ciência. A gente vê coisas de povos de quatro, cinco, seis mil anos atrás, que eles já tinham um desenho de todo o sistema solar. A gente fala... Gente, como se a gente for descobrir isso agora? Como que eles já sabiam onde é que estavam os planetinhas todos ali? Então a astrologia é muito... Vai muito além, sabe? Só que eu não sou muito chegado àquela astrologia de jornal, sabe? De revista. Hoje, evite falar com pessoas isso. Use uma roupa de coquetá. Isso eu não sou muito. Mas eu acho que quando a gente vê a astrologia de uma forma universal, de uma forma mundial, assim, a gente consegue muitas explicações do que a gente está vivendo, viu? É muito louco. Olha, que signo você é? Eu sou canceriano. Ah! Olha só, meu nome! Você também? É óbvio que eu sou. Eu falo assim que o câncer é o signo que se dá bem com todos os outros. É o signo universal. Com todas as pessoas. E tu já fez aniversário? 18 de julho. E você? Dia 12 agora. Logo logo. Opa! Eu tenho uma prima que na época, na nossa infância, ela era a minha melhor amiga. Ela é do dia 11 de julho. Exatamente uma semana depois sou eu. E o meu primo, eu tenho um primo muito querido, que é do dia 12. Exatamente o dia 12. Então, assim, eu vou dizer para você que eu sempre gostei dessas questões de signo, mas nunca fui me aprofundar para saber sobre o ascendente e descendente. Enfim, essas questões, assim, de... Mas eu tenho muita curiosidade. Ainda não reservei um tempo. Depois eu vou te indicar um canal que eu gosto muito de assistir. Eu assisto dois, assim, no YouTube. Um que se chama A Astróloga. É bem fácil de achar. E tem a Maju Kanzi também. E ela fala a semana... Todo domingo elas postam vídeo e elas falam sobre toda semana, a cada dia da semana. E é incrível. Quando ela começa a falar, parece que ela está falando, assim, tipo, ela está sabendo tudo do que a gente está vivendo, sabe? E elas são psicólogas. Elas mexem com várias outras coisas que não são a psicologia. Então, quando elas falam assim, elas têm um jeito de fazer a gente entender aquilo que é tão fácil que a gente olha assim e fala, entendeu? Que coisa! Eu sou hoje dessa astrologia de jornal aí, de revistinha, que isso aí não... É, mas é verdade. Gente, mas outro dia a gente vai fazer uma live somente com essa questão de signo, que eu também gosto muito. E tem muito a ver... Se não tem tema, a gente vai falando sobre a mesma coisa, né? E tem muito a ver porque, assim, as pessoas que eu me relaciono tem muito a ver com os signos que eu vejo, enfim... Que eu... Enfim, vamos parar de falar com isso, que a gente quer ver mais suas peças. Vamos falar de crochê agora. Opa, agora quero ver crochê. E a gente tá curioso e curiosa e, antes de mais nada, vamos lá ver mais peças suas. Tem algumas perguntas aqui? Deixa eu ver aqui. Olha, tem algumas peças aqui que não estão finalizadas, mas que dá pra mostrar. É bom que eu faço história especial para as pessoas que estão assistindo a live, né? É. Ó, Marcelo. A Nete já foi ver a sua página e disse que seus trabalhos são lindos. Anete Crochê. Anete Crochê. Ah, obrigado, Anete. Obrigado, Anete. Ó, tem umas bolsinhas aqui pequenas que eu tô fazendo. Essa aqui é uma que eu já fiz. Ai, vamos lá. Essa aqui, ó. Eu ainda não terminei. Ah! Ainda falta... Eu tinha feito essa aqui na versão grande, agora eu tô fazendo versão mini. Essa aqui é pequenininha. Maravilhosa. Maravilhosa. Celular, carteira, sabe? Essa aqui são duas iguais. A cliente pediu, a princípio, duas iguais a essa aqui. Ela falou que eu quero duas iguais. Aí eu falei, não tem como você mudar outra pra gente fazer uma coisa um pouquinho diferente. Aí ela falou, mas é pra duas meninas que moram uma em cada lugar. Elas não vão se ver. Eu falo, então, amiga, deixa eu te falar. Se eu fizer duas bolsas iguais, eu não vou ter o que postar, porque eu vou fazer uma bolsa e depois ninguém vai querer ver de novo aquela bolsa. Tem como você fazer outra diferente? Então, muita gente tem dúvida, né? Porque o pessoal fala, ah, eu não gosto de fazer encomenda. Porque quando eu faço encomenda, eu tenho que fazer o que a pessoa quer. E eu não faço o que a pessoa quer. Eu já converso com a pessoa, eu faço amizade, pego intimidade e eu falo, olha, tem como mudar isso, tem como mudar aquilo, vai ficar melhor. Enfim. E eu tenho um pouco de liberdade criativa pra isso e é bom que as pessoas confiam no nosso trabalho, né? Então, a outra, a gente fez essa aqui, que é uma outra bolsa exatamente igual, só que com as cores diferentes. Eu só troquei as cores e adicionei uma cor nova aqui. E aí eu fiz ela como fundo rosa. Então, ó, essa bolsa e essa aqui, elas são irmãs, né? E você viu que quando você mostra as cores pra nós, pra mim, se você não mostrasse as duas juntas, eu já não lembraria da primeira bolsa, acredita? Eu acho que... Eu acho que... Não sei se é... Elas são igualzinhas, ó. Tudo... O mesmo ponto, a mesma quantidade, tudo exatamente igual. Só que a gente só trocou os fios e fez... Oi, Zati! Ó, tem essa aqui, essa aqui foi o Anderson que fez. Eu fiz o fundo dela. Essa aqui foi uma que a gente postou recentemente também, ó. Eu amo com preto. Ela nas cores do arco-íris e ela é com fundo preto, ó. Olha que lindo fundo dela, ó. Nossa, muito lindo. Parece que acende. Fio conduzido no circular, né? A gente faz o ponto circular, começa por aqui, pelo neinho, ó. E vai fazer. Muito lindo. É fio conduzido. Essa bolsa aqui a gente já fez... É fio conduzido na unidade técnica. A gente já fez ela branca e já fez ela preta. E aí a gente fez uma votação na semana passada e a gente pediu pras pessoas escolherem qual que elas preferiam, uma com fundo branco ou com fundo preto. E a gente iria refazer essa bolsa. E a gente refez. Claro que a preta ganhou, né? A pessoa adora preto. A branca é linda também. Só que aí muita gente falava assim, ah, eu gosto mais da preta porque a preta ressalta mais as cores. E é exatamente isso. Como você falou, parece que brilha, né? O preto, ele é uma cor escura, então ele dá distância, né? Ele aprofunda. E aí quando você coloca essas cores claras aqui, as cores elas passam pra frente, né? Elas parecem que saltam, né? Então isso aqui é estudo de cor também. Não deixa de ser, né? Pessoal, olha só. Gravem tudo isso que ele tá falando, que o Marcelo tá falando nessa live que é super importante. As questões das cores. Olha só as combinações que ele colocou nas bolsas dele, que servem de inspiração pra nós, né? Em todas as áreas. Inclusive nos tapetes, né? A Vanessa, uma coisa que estava aqui na nossa live. Desculpa, perguntaram sobre os fios. Que fios que a gente usa? Pode falar. A gente usa o barroco, que é esses fios aqui de espessura 6, né? Barroco Maxcolor, a gente usa muito. E agora a gente tem utilizado mais o fio Atelier, que é da Pinguim, que é esse aqui, ó. Não sei se pode falar a marca, né? Pode! O que importa é você poder procurar e achar o fio em todo lugar, né? Então por isso que eu falo. A gente pode falar porque a ideia é as pessoas irem encontrar e poder fazer também os trabalhos, né? Mas você pode usar barbante também. Sabe barbante comum desse aqui? Sim, claro! Esse fio Atelier, ele é novidade, Marcelo? Ou já tinha há bastante tempo? Olha, já tinha, mas... Ele já tinha, só que ele está aumentando agora. A empresa que fabrica ele, eu acho que ela passou por uma reformulação aí muito louca ultimamente, para melhor, né? E eles têm lançado muitos produtos. Eles têm lançado produtos novos e muito bons. Então eu acho que talvez esse fio não era muito popular e agora ele está vindo mais para o mercado. O pessoal está mais acostumado com o de cima, com o barroco. Mas eles são iguais. Olha! Eles têm a mesma qualidade. Parabéns para o bebê, Cris! Faz 11 aninhos, dia 12 também, bem no seu dia, Marcelo! E ela faz dia 25. E ela faz... Parabéns! Parabéns! Eu tô carceriana! Amo! Aqui, a Mari está dizendo aqui que na sua bio você diz que é de São Paulo e a Bahia te escolheu. Como aconteceu esse processo? Ah, então... Eu sou de Santos, eu sou de São Paulo, né? E foi assim, como eu posso explicar. Tem a ver com crochê, tem muito a ver com crochê. Ah, é obrigado! Anderson trouxe um suquinho aqui para mim. Olha só que coisa... Oh, produção! Produção! A produção de lá está sendo muito eficaz. Você viu a produção daqui? Eu estava morrendo de sede. Parabéns, produção daí, viu? Você está se desfacando. Brincadeira! Brincadeira a produção daqui. Não precisa não, produção. O que é que? Pode ficar... Eu gosto de tentar a produção. Então, foi assim, eu morava no Guarujá e depois eu mudei para Santos. Vamos lá. Agora eu tenho que puxar na minha móvel. Eu comecei a fazer crochê numa época em que eu trabalhava como recepcionista de um hotel e eu tinha muitos amigos lá no hotel e eu vendia para esses amigos. Então, todo mundo sabia que eu era o artistinha da recepção. Então, eu fazia crochê, fazia quadro, fazia tudo. Só que chegou um momento que eu comecei a ficar muito estressado. É... Sabe quando a gente começa a chegar... Eu não sei quantos anos você tem. Eu acho que você ainda não chegou nessa fase. Você já passou dos 30? Está chegando perto, assim? Ah! Passou! 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 Muito obrigada! Eu sempre falo assim... Hã? Foi sim! Vai dizer que não! Se eu já passei dos 30? É! Ai! Só um cadinho! Só um cadinho! Só um pouquinho só! Então tá! Vamos lá! Quando a gente chegar nos 25, 26, a gente começa a querer buscar o nosso lugar no mundo, sabe? Quando a gente começa a se entrar numa crise, mas uma crise boa para melhorar. Então eu era uma pessoa que eu falava, poxa, eu sou um recepcionista de hotel, não fiz nada, não viajei para lugar nenhum, sabe? Levo uma vida tão comum, vou para casa, vou para o trabalho, a vida era só essa, sabe? E um belo momento chegou uma hora que eu falei, não, eu quero conhecer outros lugares, eu quero viajar, eu quero... E nessa época eu estava com uma paixão muito grande pelo crochê. Então, na minha ideia, eu queria... Era meio que virar hippie, assim, só que sem virar muito hippie. Sim! Eu queria viver do meu trabalho e poder ser livre. Era isso que eu queria. E aí nessa época eu já tinha viajado para a Bahia, que eu tinha ido para Porto Seguro de férias, e eu achei um lugar maravilhoso, eu fiquei encantado, especialmente com a Rael da Júlia. A Rael da Júlia é uma vila, assim, um lugar super pequenininho, super lindo lá em Porto Seguro. E foi lá que eu me apaixonei, eu adorei o lugar. E aí passou cinco meses, eu já tinha ido para casa, voltado, e eu já tinha pedido as contas da empresa que eu trabalhava e já estava morando lá. Foi muito rápido como tudo aconteceu. E aí foi a primeira vez que eu estava sozinho totalmente, sem família, sem ninguém por perto, sabe? Então tudo isso eu sabia que eu precisava passar por isso para poder crescer de alguma forma. E foi aí que a Vale Tutiá surgiu, foi aí que tudo isso aconteceu. Eu queria ir para esse lado aqui, só que eu acabei indo para o outro lado, foi totalmente diferente. Tudo que eu imaginei, aconteceu outra coisa. Como eu falei, não dá para querer planejar. Mas eu conheci o Anderson, depois de três meses que eu estava morando lá no Arraio da Ajuda. Então foi várias coisas assim que foram acontecendo. Eu conheci muitas pessoas que lidavam com moda, que lidavam com arte, que estavam morando lá naquela mesma vibe que eu. morando. Então tudo foi acontecendo lá. E eu morei lá durante cinco, seis anos. Acho que foi cinco anos o tempo. A Simone mora lá em Alcobaça. É lá no sul da Bahia também. É lá perto. Lugar lindo também. E aí, o que eu posso falar? Eu morei no Arraio da Ajuda o tempo que foi necessário, como se fosse um útero. Quando a gente tem que nascer, então o Arraio da Ajuda eu falo que foi o meu útero. Foi um lugar que eu fiquei preso durante um tempo. Porque acho que só quem mora lá pode dizer o que é aquilo ali. É como se fosse uma bolha. A gente fica preso mesmo. A gente não tem contato com o mundo exterior. E é uma coisa muito boa. Ao mesmo tempo boa e ao mesmo tempo angustiante, às vezes. Eu lidava com tudo isso enquanto eu morava lá. E aí, quando deu o tempo certo, enfim, a gente voltou para São Paulo. O Anderson também quis vir para São Paulo. Eu já era daqui. Eu também estava querendo fazer coisas aqui. E a ideia de vir para cá foi para estar mais perto do nosso público. E a gente queria fazer workshops. Queria dar aulas presenciais. Queria... Enfim, a gente queria fazer um monte de coisa. E aí, a gente veio para cá. E passou três meses que a gente estava em São Paulo. E pandemia, coronavírus, né? E aí mudou todos os nossos planos de novo. E a gente teve que se adaptar, fazer coisas novas. E a gente está aí. A gente não vê a hora de acabar essa pandemia. Acho que como todo mundo. Para poder fazer justamente isso que a gente queria fazer, né? De fazer cursos, fazer aulas e tal. Mas hoje a gente está aqui fazendo live. Enfim, quem diria que eu ia fazer vídeo? Quem diria que eu ia fazer tudo isso? Eu jamais faria isso se fosse deixar eu sozinho, sabe? Então, a gente tem aprendido muito nesse tempo. A gente tem se adaptado, tem criado novas saídas. Acho que todo mundo está fazendo isso, né? Exatamente. Eu acho que nos momentos difíceis são os momentos em que a gente mais se surpreende com as nossas atitudes ou, enfim, vários aspectos da nossa vida. Eu digo que se não fosse a pandemia, talvez eu não estaria aqui conversando com você ou talvez eu nem teria visto aqui para o Instagram, sabe? Foi quando aconteceu a pandemia que fechou tudo que eu vim para o Instagram, entendeu? Lá, acho que depois no final ali entre a segunda quinzena de setembro que eu vim para o Instagram. E isso para mim foi fantástico. O momento é difícil, eu sei, mas é aquela questão de fazer um limão, fazer uma limonada, unir o útil ao agradável. Para mim foi transformador, foi fundamental, foi algo que renovou minhas forças em vários aspectos, né? E o que eu gosto de fazer, que é ter o contato com as pessoas, ouvir as histórias das pessoas. Boa noite, Ebert. Boa noite, Dri e Marco. Tudo bem, meus queridos? Então, assim, esse momento para mim, apesar de ser difícil para todos nós, com certeza, não é fácil, mas foi fundamental para um crescimento meu, da minha pessoa, da minha personalidade, das minhas vivências, das minhas convivências, enfim, das minhas experiências, que foi fundamental. Que se não tivesse acontecido esse momento, com certeza, era algo que iria levar um pouco de mais tempo, um pouco ou muito mais tempo, né? E eu acredito... Acelerou muito as coisas. Com certeza. E eu queria saber... Agora, olha, Lô, eu estou tão animada para quando isso tudo acabar, porque eu acho que o mundo vai ser tão diferente daqui para frente. A gente está nesse momento, parece que a gente está dentro de uma panelinha de pressão, né? A gente está ali, a panela de pressão está ali soltando a fumaça ali, e quando isso tudo terminar, acho que vai ser... Estou animado para ver o que vai acontecer. Vai ser muito bom. Amém. Amém. Se Deus quiser, a gente vai sair renovado, né? E assim, com mais empatia, com mais responsabilidade. essa responsabilidade que eu digo num contexto coletivo, em todos os aspectos, né? Hoje a gente tem isso bem claro, quando eu cuido de mim para cuidar dos meus e também cuidar dos seus, de um cuidar do outro. Porque se alguém se descuidar, essa pessoa pode ser nociva para mim, para minha família, né? Exatamente. Exatamente. E é exatamente isso que a gente vive nesse momento. Somos todos um só. Agora a gente vê como a gente é vulnerável, né? Mas pode falar. Vamos falar de coisa boa. Vamos para outra pergunta. Com certeza. Eu quero dizer para você que eu estou observando, eu gosto de observar e eu gosto de falar. Desculpa, mas eu tenho que falar. Eu vou dizer que eu tenho uma questão dessa também, que às vezes... Eu vou dizer que eu tenho uma questão de que às vezes eu estou conversando com a pessoa, conversando sobre um assunto e às vezes eu me desligo também. Sabe? De um assunto ou outro. Depende do dia... Canceriana, né? Depende de um dia eu consigo manter uma sequência, uma consequência, né? De fala e de pensamento e de raciocínio. E depende dos dias eu fico mais assim... Opa, tenho que me concentrar, senão eu vou esquecer. Acontece isso com você? Sim, bastante. Eu sou totalmente distraído, assim. Tipo, eu vou fazer uma coisa e aí eu estou fazendo aquilo e aí do nada uma coisa me tira do foco e eu já vou para outra. E aí eu começo a fazer outra e aí eu volto e aí eu sou mal administrado, sabe? Eu preciso ter alguém às vezes junto comigo para me puxar e para falar não, vamos para cá. Vamos fazer isso direito. Então, olha para cá, sabe? Mas que bacana! Eu sou assim também. A gente que é canceriano, a gente tem essa característica, né? Porque o canceriano ele é da água, né? A água vem e vai. Para onde ela bate, ele vai. E a gente também trabalha muito com a ponta dos dedos. Você também é assim? Você tem habilidade com as coisas pequenas? Para mexer? Então, eu mexo. Em que contexto você diz? Geral? É o trabalho manual que a gente faz, né? Não deixa de ser. Exatamente. Geralmente a gente tem muito essa coisa assim de ser muito detalhista, né? De mexer. E eu vou dizer para você, esse dos dedos de tocar, eu sou assim para ensinar. Você não tem noção da dificuldade que eu tenho agora, principalmente agora que eu comecei. Eu não sei se a produção soltou o vídeo hoje para eu sair, né? Mas eu vou dizer para você em relação a coisa. Quando eu vou ensinar você alguma coisa, eu quero tocar. Você é assim ou não? Eu sou assim. Eu tenho muito isso com crochê. Eu gosto de pegar e fazer e mostrar para a pessoa. E o engraçado é que eu tinha uma aluna que ela era canhota. E ela fazia o trabalho para o outro lado e eu não conseguia pegar o trabalho dela para fazer. E era assim angustiante, porque eu tinha que ensinar ela só falando. E aí eu falava para ela, olha, pega a agulha, puxa o fio por dentro, puxa por outro lado. Não, pelo outro, pelo outro. E aí eu ficava assim e eu não conseguia de forma alguma pegar o trabalho dela para fazer. Eu tenho muito isso. Eu quando vou pegar, eu já pego da mão da pessoa e faço. É automático. Isso não é legal. Para a pessoa mesmo não pode. Agora eu já aprendi que com a pessoa canhota tem que estar de frente para ela e não de lado. Porque a gente tem o hábito, eu, por exemplo, de ensinar lateral. Assim, né? Como venha fazer aqui comigo desse jeito. Vamos assim. Mas de frente. A pessoa canhota é assim. Você lembra o nome? A Cris está perguntando o nome da astróloga. Procura a astróloga. Só esse nome. E tem a Maju Kanzi também. O Anderson escreveu aqui. Ah, obrigada, Anderson. O Anderson é um salão de astrologia. Mas agora que a gente tem que passar para a próxima etapa da nossa live, que é a etapa final, eu quero perguntar ao pessoal daqui que está assistindo a gente, tem alguém que acompanha já o canal do Marcelo e do Anderson? Canal não é página, né? Aqui é página. Já estou lá do outro lado. Acompanha os trabalhos dele. Alguém que fez o curso, faz o curso. Como é que funciona a questão do curso para a gente finalizar? Tem tempo de vagas abertas, fechadas, finalizadas? Qualquer momento alguém pode entrar? Como é que funciona? A gente trabalha com... A gente faz um pouquinho diferente, né? A gente trabalha com cursos soltos sobre projetos específicos. Então, a gente cria um modelo de bolsa. Essa aqui, por exemplo, é uma bolsa que é um curso. É a Bolsa Caluanã. E aí você vai lá, você compra só aquele curso. Lá tem a apostila em PDF com toda a receita. A nossa receita é bem explicadinha, cheia de fotos, sabe? Cheia de informações. Tem receitas nossas que têm quarenta e poucas páginas. Não é aquela coisa de um PB, dois PB, quatro PB, pula cá, CA, REA. Não. A gente trabalha com tudo bem explicadinho. Aí a gente faz essa apostila. Tem o vídeo de apoio. Os nossos vídeos são com mais de uma hora, quase. Até passa disso, às vezes. E aí mostra todo o processo também no vídeo. Então, você vai lá, compra o curso. Aí você tem a apostila e o vídeo. E aí você aprende a fazer aquela peça. Ah, eu quero fazer uma carteira. Outra coisa. A gente geralmente cria coleções, né? Combos. E aí a pessoa fica livre. A gente pretende fazer um curso mais detalhado. Com começo, meio e fim. Com essa parte das cores, com tudo isso. Só que isso exige um tempo muito maior de produção e tal. E eu confesso que eu não estou tendo muito foco. Não estou conseguindo parar em casa para fazer tudo isso para depois comercializar. Então, eu prefiro fazer cursos rápidos para a pessoa ir e aprender aquilo que ela quer. Porém, aproveitem. Porque pode ser que isso acabe em breve. Porque se eu fizer esse curso aí, né? A gente vai ter que colocar tudo em um pacote só. Mas a ideia é essa. É as pessoas ficarem livres para aprender o que quiser. E se a pessoa tiver medo de fazer o fio conduzido, não se sentir segura, lá no nosso YouTube a gente tem vídeos gratuitos. A gente tem vídeo de bolsa de mão, super bonita. E a pessoa pode aprender a técnica e fazer uma peça pequena lá para ela, né? Se ela gostar, quiser fazer coisas maiores, aí tem as opções dos cursos. Olha que bacana! Pessoal, alguém quer entrar aqui agora e falar com a gente? É você que se inspira ou se inspirou nas peças deles e quer entrar aqui e falar com a gente. Dá um depoimento para eles, né? Para saberem que o trabalho deles é maravilhoso e que vocês estão aí acompanhando. Quem é essa pessoa, né? De repente um fã, uma aluna, uma admiradora, uma pessoa que viu os trabalhos deles aí e se encantou. Porque eu sou suspeita de falar, né, gente? A hora que eu vi o trabalho deles eu me encantei. Olha, tem uma... A Simone está perguntando no canal do YouTube e fala... No nosso Instagram tem o sitezinho ali que é a Bio, né? Entra lá e lá tem todos os links. Tem link para o nosso canal do YouTube, para os cursos, para tudo lá. É só ir lá e procurar. Olha... Isso mesmo! Ah, tem uma pessoa aqui que está perguntando se as bolsas com barroco 8 fica bom. Se eu te falar que eu nunca vi o barroco 8 na minha frente na vida, você acredita? Eu só uso 6. Eu não acho. Não sei se é tão fácil de achar. Mas pode fazer com 8 também. Com barbante 8 também fica bom. 6, 8. O que você quiser. Só que a peça vai ficar maior. Olha... Exatamente. Pessoal. Enquanto... Alguém quer enviar esse convite... Porque aqui também a gente tem pessoas bastante tímidas, viu? E que gostam... Viu? Conduzido. É maravilhoso. Quem quer entrar aqui agora e dar esse depoimento, aproveita porque hoje o cavalo está passando selado. Minha sogra que fala, né? O cavalo está selado. Você aproveita ou não? E é assim. Para você dar um depoimento para a pessoa que você admira mesmo o trabalho deles e você quer entrar aqui agora a falar. Tem essa pessoa corajosa ou corajoso que vai falar aqui que admira o filme conduzido. Gente, quando eu vi o seu trabalho... Tudo é que as pessoas querem se arrumar, né? Passar uma coisa... Passar um batom. Ficar bonitinha. E aí... Então... É que às vezes... As vezes a gente não se prepara... Não, né? É. É bem isso, né? Ó. Olha lá. A Mari está dizendo que com certeza quer reproduzir... né? Quer reproduzir a peça de vocês. Que é maravilhosa. Ô. Obrigado, Josa. Falou que eu sou ministro do crochê. Que isso. Eu sou ministro do... Ah, tá! Não apareceu para mim esse comentário. Mas com certeza. Foi o último aqui, ó. Ah, não. É. Faltou uns cinco para trás aqui. Ah. Obrigado. O pessoal é muito carinhoso, né? Eu acho que cada vez eu fico mais maravilhado com a resposta do público, como as pessoas gostam. A Jô de Antunes, ela está dizendo que já segue vocês há tempos. E ela disse que outro dia, numa live, ele é gênio. Ele é ministro do crochê. É ela mesmo que disse isso daí. A... Não é... Jô de Antunes. É que foi uma amiga minha. Eu fiz uma live com uma amiga no sábado, né? E ela foi gerente minha no hotel que eu trabalhei há muito tempo atrás. E aí eu fiz a live e hoje ela faz crochê e ela tem um avarinho. Então eu achei essa história muito louca. Eu falei, não, tem que ter uma live sobre isso. E aí ela fala, vai, você é o ministro do crochê e tal. Eu falei, vai, que nada. Para com isso. E aí pegou. A pessoa está aí falando. Mas não, gente. Eu não sou ministro de nada, não. Eu só tenho muito amor pelo meu trabalho. E eu espero poder transparecer tudo isso que eu sinto. Em coisas bonitas para vocês verem. Para vocês poderem se inspirar. O nosso objetivo é esse, né? A gente fica muito feliz. E poder trabalhar com isso. É uma satisfação enorme. Porque eu sempre quis poder ter tempo para poder trabalhar e para poder produzir. Antes, quando eu trabalhava em empresas, né? O crochê, ele eu fazia quando dava tempo. E eu falava, eu gosto tanto de fazer isso. Eu queria poder fazer isso o dia inteiro. A única coisa que eu queria era poder acordar de manhã e só pensar em crochê. Eu falava, eu quero... Porque eu trabalhava a semana inteira esperando o dia da folga para poder fazer crochê. Então, eu falava, não podia ser todo dia? Por que não? Então, foi isso que eu sonhei, sabe? Que eu falo que hoje eu acredito no meu sonho. Eu posso acreditar nos meus sonhos. Porque eu queria e não conseguia, sabe? E, às vezes, o que a gente quer é tão simples, né? Às vezes, a gente só precisa dar uma mãozinha para Deus e a gente precisa ter coragem. Eu acho que a vida espera que a gente tenha coragem. É tudo que a vida quer. Quando a gente tem coragem de fazer uma coisinha, a vida vai abrindo outras e outras e outras, né? E a gente sempre vai avançando. Com certeza. Olha que o Tiago... Uma coisa que o pessoal fala, né? Que quando a gente vai pagar aluguel, né? Que a gente mora sozinho pela primeira vez. Às vezes, a gente tem medo, né? De, ah, tem que pagar aluguel, tem que pagar a conta. Será que eu vou conseguir? E é engraçado que quando a gente tem coragem de fazer uma coisa, né? Que a gente se lança. Só estou dando um exemplo. A gente consegue, né? A gente consegue e a gente vai descobrindo que a gente pode muito mais do que aquilo. Então, eu acho que eu sempre tento encorajar as pessoas a isso. A buscarem, a passar dos limites, às vezes. Amém. Olha que... Vamos lendo aí o último. O oficial Tiago Ribeiro diz... Boa noite, Lu. Manda um abraço pra ele. Já sigo há algum tempo. Gostaria de parabenizar pelo trabalho. Aqui não aparece o restante pra mim. Não sei como é que eu faço. Pelo trabalho. E também tem aqui a Cris que está dizendo gratidão por trazer pra nós tanto conhecimento. Quantas pessoas especiais e que nos inspiram tanto. Ai, que lindo, que lindo. Muito bem. Ó, e a gente chegou aqui agora no momento. As pessoas estão mandando muito elogio pra você. O painel atrás de mim é de squares. Tá tudo emboladinho aqui. Nossa, eu acho lindo. Eu fiz essa almofada de squares e eu achei que fosse uma coisa rápida, né? Eu falei, eu vou aproveitar umas sobrinhas de fio aqui, eu vou fazer uma almofada rapidinho. O quê? Eu fiquei uma semana pra fazer essa almofada aqui, fazendo esses quadrados, juntando. É uma coisa que dá muito trabalho. E a gente, como trabalha muito com fio conduzido, às vezes a gente gosta de fazer outras técnicas mais tradicionais, né? E a gente vê o perrengue que vocês passam, viu? Vocês acham o fio conduzido complicado? Mas isso aqui, ficar fazendo esses arremates todos aqui, da nozinha e tudo. Os arremates? É isso que dá trabalho. Mas meu querido Marcelo, meu querido Anderson, que é a voz aí do Valitucci. Que nome legal, hein? Gostei, chique. É italiano? É o meu sobrenome. É o meu sobrenome. Eu sou Marcelo Valitucci. Eu tenho até aqui, não sei se vai dar pra ver aqui, porque o meu baixo tá numa posição meio ruim, mas eu tenho tatuado aqui Valitucci, ó. Essa tatuagem aqui, ela veio antes da nossa marca. Eu tatuei o meu sobrenome e aí depois virou a minha logo primeira. A minha primeira logo era essa tatuagem escrito assim, Valitucci. E aí tá na pele, né? Até hoje. Olha! Demorei três meses. Então, meu querido Marcelo, nós vamos pro nosso ponto-a-ponto aqui. E esse ponto-a-ponto, não sei se você já viu falar, se não viu, é ponto-a-ponto, é como se fosse um bate-bola. Você viu? Gente, vocês viram que eu comecei a aquecer o negócio aqui? Será que é a vacina? Será que é o momento do jacaré aparecer? Vai virar força. Vamos lá, mas já vou melhorando, vou melhorando. Então, nós chegamos aqui ao momento do ponto-a-ponto, que é onde a gente conhece um pouquinho mais das pessoas que estão participando aqui. Olha lá. E poder descontrair um pouquinho mais pra nós finalizarmos essa live. Porque essa live foi maravilhosa. O conteúdo... Ah, muito gostosa. O trabalho de vocês, as peças. E esse seu painel de trás é encantador. Quem não sonha, né? Com tantos barbantes assim. Maravilhoso. São meus tesouros. Você já tomou a água? Agora a gente vai começar o nosso ponto-a-ponto. Enquanto eu vou fazer o ponto-a-ponto, que depois do ponto-a-ponto a gente finaliza a nossa live. E você que tá aí, que enviou mensagem pra mim aqui agora, porque eu posso publicar as mensagens ou não. E que quer falar e tá com vergonha, entra, tira a vergonha ou então vai junto com ela. Vem junto com a vergonha e fala. Vai ser um mágico. Ele, com certeza, vai ficar encantado com você. Se você gosta tanto dele assim, dele, dos trabalhos, entra. Que ele vai gostar de falar com vocês, de ouvir, né? É um momento único. Então, como é que você faz? Tem pessoas também que não sabem como fazer. Do ladinho do ao vivo, tem uma setinha. Você clica nessa setinha. Opa! Agora sim, então. Agora vamos puxar a primeira pessoa. Vamos ver quem é essa corajosa ou corajoso que vem aqui. Opa! E não é a pessoa que eu tô falando. A pessoa que eu tô falando que enviou, que falou aqui, ó, nas perguntas. Entra aí. Tira a vergonha e entra. Opa! Ó, tem um sino também. Ó, vamos bater o sino junto. Vamos bater o sino junto. Ó, ó. Nossa! Que sino tique, hein? Meu número! Já tava aqui do lado, ó. Nem sabia. Maravilhoso! Maravilhoso! Eu acredito. Assim como... Caiu! Fiquei com vergonha? Minha querida! É maravilhoso! A gente tá aqui super feliz. Eu nem percebi. Se quiser tentar de novo, será um prazer. Não precisa ficar com vergonha. Então, assim... É... Se quiser, fica tranquila. A gente vai fazer tudo pra que você se sinta em casa. Aliás, você sai em casa. É, então. Tem algumas pessoas que enviou aqui... Exatamente. A Kátia fez isso também, né, Kátia? Teve algumas pessoas que enviou aqui no comentário. Que tem aqui o balãozinho. Se você quiser enviar aqui alguma coisa pra mim no balãozinho, eu não publico. Dependendo... Aí a pessoa falar que ama muito vocês e o trabalho, mas que fica sem jeito de entrar. Que tem muita vergonha e timidez. Mas não tem problema. Você viu aqui? É bem rapidinho. O Marcelo é fantástico. Vera Lúcia, você é corajosa? Você é daquelas ou é dessas? Ah, a Vera tá sempre acompanhando o nosso Instagram. Sempre mandando mensagens lá. Vamos lá. Olha aí, ó. Vamos ver se a Vera... Vou chamar. Vou puxar você, Vera. Enquanto vocês que enviaram mensagem pra mim aqui... Cria um... Vamos dizer assim... Um pensamento... Uma... Vamos lá. Se a gente pensar em alguns momentos da nossa vida, em algumas questões... Eu vou dizer pra vocês... Se a gente pensar, a gente não faz, não é isso? Ó, tem a Leia Leutério aí, ó. A Leia é a minha amiga. Ela é... Ela é sem vergonha. A Leia é sem vergonha. A Leia... Cadê a vergonha, Leia? A Leia não tem vergonha. Você trabalhou com a Leia? A Leia faz os sapatinhos de bebê, faz a mais linda. Com certeza. E a Leia... A Leia também já é de casa dessa live. Mas eu entendo vocês que enviaram essas mensagens que estão sem jeito. Eu sei... Você viu? Eu quero parabenizar essa pessoa que entrou aqui agora. Essa pessoa que entrou aqui. Porque apesar da vergonha, ela entrou. Ela conseguiu entrar. Né? Isso é fundamental. Deixa eu ver aqui. Opa! Vou até pegar meu sino aqui, ó. Cheguei! Oi! Tô chegando. Chegando em casa agora. Boa noite, minha querida. Que bom que deu tempo de você assistir a nossa live. Pois é. Falei... Ai, não posso perder. Não posso perder. Exatamente. Pra quem não conhece a Leia... Vamos te limpar, Leia? Vamos? Vamos, ela ainda não apareceu. Quando ela aparecer... Ela não apareceu pra você? Não. Nem ele pra mim, uai. Ai, ela tá aparecendo aqui. A gente tá vendo. Olê, eu vou retirar você e colocar de novo. Oi? Tá. Tá bom. A Leia... Ela... Ela tá aqui. Então, vamos lá de novo. Vou tentar puxar ela de novo. Oi? Ah, sim. Então, eu vou dizer pra você. Alguém... Eu quero parabenizar essa pessoa que entrou anteriormente. Porque apesar da vergonha, ela teve coragem de enviar o convite. De entrar pelo menos um pouquinho. Quero dizer que é assim mesmo, minha querida. Parabéns. O Anderson tá vendo aqui. O Anderson tá me mostrando aqui. Ele tá vendo com ela. De novo. Eu não tô vendo o Anderson. Deixa eu mandar minha mensagem. Marcelo. Olha o Anderson. Marcelo. Leia, adoro você, viu? Amo seu trabalho. Te amo. Não tô vendo o Marcelo. Seu amigo. E obrigado por ter entrado. Mas eu não tô vendo a Leia. Tô vendo. Tá brincando. Tá me vendo, Marcelo? Ele tá me vendo? O Anderson tá vendo ele? Ela? Me mostra aí, Anderson. Olha lá, Leia. Oi, Leia. Tô olhando aqui de lado. Aqui, me dá o teu celular aí. Tá todo mundo te vendo, Leia. E vendo o Anderson também. Só eu que não tô vendo ele. Mas tá ótimo. Mas, Leia, fala pra nós. Se apresenta pra quem não te conhece. Fala o que que você vê e o que você destaca no Marcelo e no Anderson. Ó, meu nome é Alessandra, né? Mas todo mundo chama de Leia, né? Leia, Leia, eu faço sapatinhos. E eu costumo dizer que são sapatinhos fora da casinha. Eu não quis fazer aquele sapatinho que todo mundo faz. Eu quis ser diferente. E procurando diferença, eu conheci o Marcelo. O Anderson, os meninos da valetude. Fui conduzido a mistura das cores e foi amor à primeira vista. E logo nas primeiras mensagens, eu falei, ah, ele, né? Imagina que ele vai responder, nossa, muito pelo contrário. Humildade em pessoa. Tanto os dois, né? São maravilhosos. E eu passei uma época, uns tempos difíceis aí. E ele foi o primeiro, um dos primeiros, né? Que teve mais logo, prontamente me ajudar. E eu nunca imaginava. E ele é sucesso, ele é uma benção. Eu amo eles. Sou super fã. Inspiração em tudo, tudo. Os meninos ótimos. Tem tudo, tudo pra dar certo. Super talentoso. E eu só tenho que falar só coisas boas deles. E não conheço eles pessoalmente. E tudo aqui pelo Instagram, pela internet, pelo crochê. Eu conheci eles. Eu tenho que falar só coisas boas. E ele é bem isso mesmo que ele fala. Se a gente vê ele assim na internet, olha eu falando, né? Não conheço pessoalmente, mas ele é isso mesmo. Eles são tímidos, super tímidos. Olha, ele tá vendo lá porque não tá te vendo a sua imagem, mas ele tá ouvindo. Por isso tá chegando um pouquinho depois pra ele a mensagem. Ah, sim. Ele não sabe que ele é o Valetute. Sabe aquela pessoa que é bonita, mas não sabe que é bonita? Sabe assim? Sim, assim são eles. Ah, que bom. Mas eles vão... Olha... Tá chegando pra eles agora. Chega um pouquinho depois a fala. Mas que bom. Leia, eu quero agradecer. Obrigada. Ai, que bom. Eu que agradeço. Eu falei que eu não queria perder a live. Porque esses meninos são uns meninos de ouro, assim como você, né Lu? Você também é especial. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Então, os meios que Deus usa pra gente conhecer as pessoas, né? Tudo é válido. Verdade. Verdade. Leia, eu quero... Vou deixar a palavra para o Marcelo aí. Ou, de repente, o Anderson mostrar o rostinho dele aí. Mas eu quero que vocês... Agora, com a palavra, você, Marcelo. Ai, gente, obrigado. Será que o Anderson vai aparecer? Ele é super tímido. Achei lindo. Adorei ver a Leia assim falando. Eu vi com um atraso, né? Que eu tava com o Anderson aqui com o celular dele aqui. E aí, eu tava aqui entre as duas. E maravilhoso. Eu não tô ouvindo, mas depois eu vou assistir sim lá no IGTV. A Leia tem uma história linda. Em comum com a gente também, né? Teve um momento aí que ela perdeu a conta dela. É? É. Nós platinamos o cabelo na mesma época. Mas eu acredito que foi pela idade. Ele não. Ele é novinho. Olha o tanto que já cresceu, Marcelo. Tudo bem. E aí, a gente se aproximou mais aí. Ele cortou, né? Então, a Leia é uma pessoa muito especial. A gente tá sempre trocando ideias, sempre trocando mensagens. Ô, Anderson. Fala oi. Fala oi. Anderson, agora você tem que falar pra perder a timidez. Você só tem que falar uma palavra. Fala oi. Tudo bem? Fala. Tudo bem? Ele não fala. Ele só aparece e só sorriu e saiu dentro. Eu não ouvi nada, mas eu vou assistindo em GTB, com certeza. Ô, Marcelo. Ô, Anderson. A Leia, ela não tá conseguindo ouvir vocês. E já aconteceu isso em algumas lives que eu fiz, onde o meu convidado, o público de casa conseguia me ouvir e eu vi o convidado e eu não conseguia ouvir. E tá acontecendo isso com a Leia. A Leia tá me ouvindo, Leia? Tô, perfeitamente. Ouvindo e vendo, perfeitamente. A Leia tá me vendo e tá me ouvindo, mas ela não vê vocês e nem consegue te ouvir, Marcelo. É. Mas Leia, eu quero... Marcelo, que estranho. Só pela sua expressão, eu imagino que ele deve ter falado bastante coisas boas. Eu vou reforçar a fala dele. Ele disse que você tem uma história linda que tem um pouco a ver com a dele. Pois é. É. Pois é. Eles gostam muito de você também e do seu trabalho. Carabinizaram e agradeceram as palavras, as lindas palavras que você colocou aqui sobre eles, a sua visão sobre eles. Ah, eles são... Eles são internacionais. Você abre o Instagram, você fala, não são brasileiros. Não que não tenham a cara, assim. Eu falo assim, não que nós não somos capazes, mas pra quem olha à primeira vista, fala, nossa... Aí você chega, você fica meio receosa, né? Nossa, era o que você vai conversar. Nossa, humildade em pessoa. Todos os dois. Amém. Isso... Muito, muito talentosos. Muito, muito, muito. Carismáticos, né? Mas, Lê, minha querida, que Deus abençoe você. Muito obrigada por ter participado. Amém, amém. Fez a diferença na nossa live. Fez a diferença, com certeza, para eles também. Que Deus continue te abençoando e multiplicando. Amém. Amém. Se a internet dela tá ruim ali, mas tranquilo, Vera. Mas é isso. Quer falar mais alguma coisinha para... Já finalizamos. Eles já elogiaram, vocês já elogiaram. Lê, muito obrigada. Você quer pedir... Muito obrigada. Você tem fãs cativos, né? Antes de começar a sua live, a Kátia, a Carme, todo mundo compartilha. Gente, eu já sei que tem live da Lu. Todo mundo compartilha. Todo mundo. Sucesso. Você resgatou todo mundo. Gente que a gente nem sonhava, quem nem conhecia, né? A Lu trouxe para todo mundo ver, para todo mundo conhecer. Deu oportunidade para todo mundo. Amém. Gratidão, Lu. Amém. E agora a gente vai ter live especial. Eu vou ver bem certinho e eu vou conversar com vocês, mas já vai ser domingo. Eu não sei bem a hora, uma live especial, que é uma live que eu senti mesmo do fundo. Domingo. É, mas não sei o horário ainda. Mas vai ser bem rápida e não vai ser rápida também, como sempre. Mas eu quero... Mas depois eu explico para vocês como é que vai ser e por que vai ser. Pelo menos uma a gente vai fazer a enquete. Tá ótimo. Tá ótimo. Lê, muito obrigada pela sua participação. Um beijo no seu coração. Print. Agradeço eu. Vamos fazer o print para ficar na memória, né? Vamos lá. Um, dois, três. E o pessoal da produção ajuda a gente. Acho que foi, né? Foi, né? Foi, né? Obrigada, Lê. Quer pedir uma música, Lê? Obrigada. Ixi. Uma música. Você sabe que todo dia eu posto uns videozinhos do Jean lá do Armazém do Ponto Alto. Eu amo. Ele posta aquelas músicas da Madonna do meu tempo. Nossa. Nada a ver. Qualquer uma da Madonna aí. Hoje ele postou Like a Pry, eu acho que foi. Acho que foi isso, né? Amo. Qualquer música da Madonna dos anos finalzinho do 80 para 90. Beleza. Tranquilo. Eu amo a trilha sonora deles. Então tá certo, minha querida. Seu desejo é uma ordem. Beijo. Muito obrigada, Lê. Vou retirar você aqui, mas continua mais um cadinho para finalizar agora. Sem problema. Ótimo. Obrigada. Ai, que bacana e que pena. Mas eu quero dizer para você, Marcelo, que várias pessoas, foram quatro pessoas, entraram aqui, mas elas estão com muita vergonha, mas mandaram dizer que são... Admiram você e são fãs. E respeito a essas pessoas, a gente não expõe, mas quero dizer que continuem nesse caminho que vocês estão fazendo o certo, inspirando pessoas e trazendo coisas boas para elas, né? E agradecer essa pessoa maravilhosa que entrou ali, que apesar de todo o nervosismo e insegurança, teve a coragem de entrar pelo menos um cadinho. Fica tranquila. A gente recebeu, e com certeza o Marcelo recebeu o seu amor, o seu carinho, mesmo que nesse curto espaço de tempo. Não é, Marcelo? Sim, com certeza. Muito lindo. Todo o carinho é bem-vindo e a gente entende quem tem vergonha, porque a gente também tem vergonhinhas também. É normal. Verdade. Hello, Chile! Estava o Chile aqui e he ever... Sei lá quem está falando aí. Está dizendo boa noite para a gente em inglês. Hello! E olá! Olá, Chile! Hello! Hello! Exatamente. Estou fazendo dicas. Estou fazendo dicas. Marcelo, a gente já está terminando. Eu queria perguntar para você. Se fosse para você escrever um livro hoje com memórias e histórias de suas vivências e convivências, qual seria o nome e o título desse livro? Não sei. De ponto em ponto, talvez, alguma coisa assim. Opa! De ponto em ponto pode ser. Amém! Já gostamos! Um pontinho de cada vez. A gente faz um ponto, depois a gente faz outro. A gente sempre vai subindo e melhorando mais a cada ponto. É isso que eu acho que ponto a ponto é legal. Exatamente. E eu quero só fazer... Você quer pedir uma música para esse momento legal da nossa live de hoje? Nossa! Alguma música ou cantor que você... Mas enquanto você vai pensando, vamos fazer o print nosso? Porque a gente tem que fazer o nosso print, né Marcelo? Vamos, vamos. Mas eu queria que você segurasse aquela bolsa colorida, qualquer uma delas, que é meu número. Eu queria que você segurasse. Para todo mundo ficar lá olhando essa bolsa e ver esse print depois lá no Stories e amar. Vai para a história, né? Hello, Chile! Como que você gostou mais? Olá! Olá, Chile! Tem essas aqui, ó. Tem umas... Acho que tem essas mais coloridas aqui. Acho que você vai gostar mais. Top! Tá top! Das galáxias! Total! Pior que assim, você falou da música, né? Mas eu ouço tantas músicas, é tanta bagunça que eu não consigo lembrar de uma. Sabe? Quando você tem... Oi? Emanuel. É, tem a música do Elia Saad. Eu acho que se chama Emanuel. É uma música gospel que eu acho que você deve conhecer. É uma música... Saad. Eu vou anotar aqui. Emanuel. Seu pedido é uma ordem. E, pessoal, vamos fazer o print, então, agora desse momento especial. Vamos lá? Um, dois, três e... X! Foi? Acho que foi. Meu querido! Com certeza. Marca a gente. E você que for fazer o Stories e marcar a gente, coloca o seu nome também no mesmo destaque que você vai dar para os nossos nomes. Coloca o seu... E é claro que eu vou compartilhar, né? E, de repente, o Vale Tutti vai compartilhar esses Stories também. Eu já estou comprometendo todo mundo. Você viu? Nossa certeza, já! E é isso, meu querido. Eu quero que você deixe as suas considerações finais. Olha... Bom, o que eu posso falar? Muito obrigado a todo mundo que participa, que possibilita o nosso trabalho, né? A gente não é nada sem vocês. A gente está sempre agradecendo. A gente sempre agradece quando... Cada vez que ganha mil seguidores, mas não são números. A gente sabe que por trás de cada seguidor tem histórias. Às vezes a gente nem sabe quem são essas pessoas, mas a gente sempre recebe mensagens carinhosas, e isso que motiva muito o nosso trabalho. Não é fácil trabalhar com arte, não é fácil trabalhar com crochê. Posso te dizer que eu já pensei em desistir, pelo menos um dia sim, um dia não, disso. Para ter uma vida mais... Como eu posso explicar? Mais garantida, né? No sentido de ter previsão, sabe? De saber quanto vai ganhar, de saber o que vai fazer. A gente vive uma vida louca. Muitas vezes a gente vive assim um dia de cada vez, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Que tantas coisas estão acontecendo. Mas a gente é grato acima de tudo a todos vocês, porque são vocês que fazem a gente não desistir. São vocês que falam, nossa, tem tanta gente que se inspira na gente, e se a gente desistir, se a gente mudar de caminho, quantas pessoas vão ficar sem essa inspiração, né? Então, a nossa vida, o nosso trabalho, é o que motiva a gente. É saber que vocês estão aí e que a gente tem essa troca, tá? Enfim, não sei falar bonito, não sei mais o que eu falo. Mas já falou bonito e já mostrou muito trabalho lindo. E eu quero dizer, agradecer aqui a Atelier da Lô, que é a primeira live que ela acompanha e ela já amou. E eu quero deixar uma mensagem para você, Marcelo e Anderson, que eu pensei agora. Vocês se ateram ao tema, a palavra de reflexão hoje foi sobre a fé. Entende? E eu falo assim que a fé é algo tão maravilhoso que a gente vai caminhando e descobrindo algo pelo caminho. Que fácil não vai ser nunca. Mas eu digo que quanto mais difícil, maior vai ser a recompensa. Para você se formar lá no último ano, vamos colocar lá no terceiro ano, você teve que passar pelo primeiro, segundo, terceiro, ginásio, enfim, tudo isso. Então quanto maior a recompensa, mais a dificuldade vai ser. E eu quero dizer para você, não desista. Eu sei que passar isso pela cabeça vai passar, mas eu quero dizer que vocês são talentosíssimos, os trabalhos de vocês são maravilhosos. E eu quero deixar o convite para cada um de vocês que estão aqui e que querem aprender mais, querem mais conhecimento, adquira o curso deles. Vá lá e adquira o curso. Se você acha que nesse momento você não consegue, indica alguém que gostaria de fazer os trabalhos que eles fazem. Se você gostou, admirou. Se você... Não sei se vocês não aceitam encomendas, né? Aceitamos. A gente trabalha muito com encomendas. Ultimamente a gente não tem tido muito tempo. Às vezes a gente tenta... Às vezes a gente dá umas recusadas dependendo do período. Mas a gente faz encomendas, a gente gosta sim. Então fica aqui o convite. Se você quer presentear alguém, já lá para o Natal chegou a hora de você entrar no direct e encomendar, indicar. E eu quero dizer para você que está assistindo a gente aqui que a sua curtida lá na página dele, o seu comentário, a sua indicação faz toda a diferença e incentiva as pessoas que vivem da arte. É um sonho de todos. E graças a Deus eles têm conseguido e a gente vai dar essa força. Então você que está aqui assistindo a nossa live, segue eles, comenta, indica. E também quem não me segue fica o convite para me seguir, indicar as nossas lives para que a gente possa, junto, essa união, essa força que somente a pessoa que ama o artesanato tem. Isso. E eu quero agradecer hoje, especialmente, como sempre, a Deus maravilhoso que deu essa oportunidade para mim, que deu esse dia maravilhoso, que fechou com chá de ouro. Agradecer a cada um de vocês que estão na live até agora, comentando, curtindo, fazendo parte dessa live. Vocês fazem toda a diferença e são o combustível nosso para que a gente dê continuidade a cada dia. Agradecer especialmente a você, Marcelo, a você, Anderson. Obrigado a você, querida. Muito prazer. Por inspirar em tantas pessoas. E por aceitar esse convite. Vai na sua força. Vai dar tudo certo. Eu não tenho dúvidas. É um prazer enorme. Amém. É um papo muito gostoso. Live muito gostosa, viu? Amém. Eu costumo fazer live com outras pessoas e, geralmente, a gente fica meio tenso porque a gente nunca sabe quando a outra pessoa vai falar. Quando a gente entra pra falar, a gente fica sempre meio assim. E essa live, ela fluiu assim de uma forma muito gostosa, muito agradável. Foi só oração lá no começo que abriu para dar tudo certo. Amém. Meu querido, a gente vai finalizar essa live, mas aqui a Kátia me lembrou. Eu sempre pergunto uma frase. Uma frase que você vai levar para a sua vida. E todo mundo tem uma frase assim que a gente... Você tem essa frase? Ou o Anderson tem essa frase? Qual é essa frase? Nossa. Pode ser uma frase daquela de... Como que é? Eles falam de rodapé de caminhão. Eu não sei o nome daquilo lá de caminhão. Olha, eu vou roubar uma frase de uma amiga que é a Júlia da Sanda Luiz Cedo, que ela sempre fala. Aprecie a jornada. Eu acho que faz muito sentido para a gente também, né? Também. No sentido da gente viver o dia de hoje bem, com felicidade, e não ficar olhando só para o amanhã. Isso vale tanto para a nossa vida, como vale para o crochê também, né? Cada aprendizado, cada ponto novo, cada ponto que a gente desmancha, cada defeitinho que a gente olha, refaz a peça com aquele defeito consertado, e a gente vai melhorando o nosso trabalho cada vez mais, né? E se apreciar a jornada. Então, acho que tem a ver com tudo. Fechou. Fechamos com chave de ouro. Muito obrigada por ter aceito o convite, por estarem aqui. Vocês fazem diferença no mundo. Tenho certeza disso. Muito obrigada a cada um de vocês. E espero vocês amanhã para a nossa live livre. Você é o meu convidado. É isso mesmo. Nosso convidado. Beijo, Marcelo. Beijo, Anderson. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, amor. Amém. Que assim seja sempre. Tchau. 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 Obrigado.